O Rá Guerreiros Ontem eu estive com um amigo, um amigo próximo, fazia tempo que eu não via ele Um cara que eu gosto muito, admiro, muito gente fina E a gente teve um debate, pensamos de forma diferente, inclusive bem diferente E a gente acabou tendo um debate falando sobre o papel do homem Sobre coisas que são ou não são masculinas, sobre gênero, sobre um monte de coisas E eu vou querer aqui falar pra vocês, não a história do debate Mas isso me deu a ideia de trazer esse meu ponto de vista pra vocês Que tem tudo a ver com a filosofia aqui do canal, certo? Eu sou Murilo Ferreira, você está na Ferro e Fogo E vamos debater depois da vinheta Antes de imaginar, não esquece de me seguir no Instagram Arroba Murilo Gold, arroba canal Ferro e Fogo, arroba Ferro e Fogo MC Aparecendo aqui pra você e tem link na descrição Não se esquece que a gente está com um parceiro novo aqui no canal Curso de Aplicação de Insufilme Curso rogafilme.com.br Está aparecendo aqui na tela pra você e também tem link na descrição Lá você não vai aprender somente a aplicar, como também ser dono do seu próprio negócio Está ficando mó legal o site dos caras, estão olhando lá de vez em quando As aulas são maneiríssimas Uma aula por mês Você assina lá a mensalidade e você tem direito a todas as aulas que estão lançadas até então Então dá uma conferida lá caso você esteja precisando de uma forcinha, uma renda extra aí pra você Se torne membro e ajude aqui o canal Não se esquece de deixar o joinha e ativar o sininho, certo? Se inscreve e mostra pros amigos Ah, e outra coisa, o YouTube está tirando a inscrição das pessoas Verifica aí, verifica aí Partiu Começando O assunto era de eu estar falando umas coisas pessoais assim e tal E eu achei, e eu falei assim Ah, porque tem certas coisas que eu acho que, pô Coisas que são importantes, principalmente pro homem Que é palavra, honra, ser gentil Ser cuidadoso com as mulheres, com as crianças e tudo mais O cara fala assim, ah, mas isso aí é uma construção social Na mente, na visão dele é uma construção social Que ninguém nasce homem ou mulher E que as coisas são fluidas E que tipo, por exemplo, saia não tem sexo Por exemplo, estou dando um exemplo aqui bem burro Mas, de fato, a saia não tem nenhum sexo Até porque a calça comprida nasceu com os povos celtas Os povos centro-europeus que foram se locomovendo pro leste E dando origem aos povos celtas E hoje em dia, o povo celta Que é o escocês, ele usa kilt E isso nasceu no século XVII Bem depois, né Do advento das calças compridas Então, tipo assim, eu até entendo esse ponto de vista dele Certo Mas o que eu estou querendo dizer aqui não é como você se veste É como você se comporta Honra Palavra Irmandade Respeito Proteção Você se doar ao outro Você ter a honra a ponto de você se fuder Por conta de você ter dado a sua palavra E você não voltar atrás Isso sempre foram características ligadas à hombridade Ao homem Não estou dizendo que isso não Também é esperado de mulheres Isso sim é esperado de mulheres Mas a questão de Honrar as calças que vestem Como diz o ditado É de fato Um fardo Nos ombros Do homem Quanto mais no homem moderno Sempre foi Mas no homem moderno É complicado Porque A maior parte Não quer esse fardo Não estou me fazendo de vítima Que, sabe gente Eu não sou assim Negócio de vitimista Ai, é difícil ser homem Não, é difícil ser homem É difícil ser mulher É difícil ser uma árvore É difícil ser tudo na vida A vida é uma coisa realmente muito complicada De se levar Mas como o público aqui É composto de 96% De homens E vocês sabem que O ferro e fogo É uma comunidade masculina Que fala sobre estilo de vida masculino E esse recado aqui Que eu estou dando É muito importante Principalmente para você Garoto juvenil Menino novo Que está começando a vida agora Que ainda não tem tanta experiência Pegar a mensagem Que eu vou passar para vocês Homens e mulheres Têm papéis diferentes na sociedade Sempre tiveram A tendência do politicamente correto E do progressismo É derrubar Essas diferenças Com o ideal de escola de Frankfurt Tudo mais Para, de fato Entre aspas Enfraquecer a sociedade ocidental Isso é um assunto político Filosófico Que eu não vou entrar aqui Talvez um dia Eu entre mais profundamente Com os meus estudos E tudo mais Para falar aqui Com vocês Mas aí vai fugir um pouco Do tema do vídeo De fato Existem coisas que são repetidas Há gerações Coisas que são de mulher E coisas que são de homem Por exemplo Tem até um tempo atrás Dirigida da coisa de homem O que é uma besteira Todo mundo sabe disso Hoje em dia Todo mundo quer uma esposa Que chegue junto Que trabalhe E o pai Cuidar dos filhos também Porque não é negócio de ajudar É seu filho também É cuidar Não é ajudar a cuidar Todo mundo tem a sua função Então Eu não tenho filho Ainda Mas eu sei como é Essa coisa de cuidar E tudo mais De ter o cuidado De ter o carinho Porque todo pai Também tem carinho pelos filhos Apesar de poder demonstrar Isso de formas diferentes Mas tem E de fato cuidar É uma forma de demonstrar Esse carinho Esse amor Essa atenção Porém Por mais que A sociedade repita Coisas Para as pessoas Para os indivíduos Dizendo que tal coisa É coisa de homem Tal coisa é coisa de mulher Ou agora que está vindo um discurso novo De que não existe coisa de homem e de mulher Existe coisa de pessoas E todo mundo pode Exercer os papéis de forma igual Eu concordo Todo mundo pode exercer todos os papéis Essa não é a questão O problema é quando você quer pegar As diferenças e limar Limar essas diferenças Por um discurso ideológico De fato Não de igualdade De direitos Mas de igualdade do ser humano Colocar todo mundo nivelado na mesma faixa Coisa que não existe Isso não acontece Como espécie Como ser humano Nós temos 100 milhões de anos Como civilização Nós temos 10 mil anos Com ciências políticas Nós temos no máximo 200 anos Então Você nunca vai Arrancar 100 milhões de anos de evolução Do ser humano Por conta de uma ideia Por conta de um livro Que alguém escreveu algum dia No século XX Ou no século XIX É impossível É por isso que Esse discurso progressista Cada vez mais Está irritando E tirando as pessoas do sério Vídeo BBB Que não me deixa mentir As pessoas Quando foram contra uma Carol Com cada vida Não foram Porque Ela era negra, por exemplo Foram contra Porque ela era uma pessoa Odiosa Com esse discurso Arrogante Que tenta Homogenizar a sociedade E quem acredita nisso Se acha Superior Com uma capacidade intelectual Diferenciada Sendo que Não passa De um discurso vazio De pessoas odiosas De um discurso Separatista E que Para o resto da população Não faz sentido E isso Inclui O papo de Igualdade entre os sexos Porque a igualdade entre os sexos Não está visando A igualdade de direitos Isso já foi Muitos desses movimentos Procuram a igualdade Do indivíduo E isso É impossível Eu não sou igual A outro homem Como A minha mãe Não é igual A outra mulher Ela é do jeito dela Vai ter Ali Claro Vão existir Semelhanças De comportamento Padrões de comportamento Sim Mas cada ser humano É um indivíduo Não interessa Vim falar de minoria Se você não olha Para um indivíduo Que é a menor minoria Que existe Certo? Então vamos defender O direito do indivíduo Ser o que ele quer Do jeito que ele quer Sem ter que colocar as pessoas Em forminhas Em casinhas E falar Você tem que pensar Dessa forma As mulheres Biologicamente falando Elas tem um perfil Mais conservador Elas não se arriscam Tanto quanto O homem tem Porque a parte De processamento Do perigo Do homem É menor No cérebro Do que da mulher Isso eu estou falando De biologia Tem uma galera aí Que apoia tanto a ciência E olha que eu sou Um cara da ciência Eu sou um cara que Gosto de estudar ciência Sou um cara Totalmente Pro-vacina Não sou negacionista De nada Sempre vivi De forma De pensamento científico A minha vida inteira Tanto que eu falo Aqui com vocês Antes disso Se ligue na física Tudo mais Porque a física Cobra o preço Lembra que eu falo Então eu sou um cara Extremamente apegado A ciência Inclusive A ciências biológicas O cérebro da mulher É um cérebro Que funciona de forma Muito mais Conservadora No sentido de Preservação Tanto da espécie Quanto dela mesmo O homem Não tem esse Instinto de autopreservação Tão bem desenvolvido Isso acontece Até no reino animal Isso acontece Quando você vê Que a leoa Ela não tem Ela caça E tudo mais Mas ela tem Um instinto de autopreservação Dependendo da presa Que ela vai Muito mal Do que um leão Que se arrisca muito mais E às vezes Acaba morrendo Porque ele vai encarar Um búfalo Sozinho E o búfalo Acaba matando o leão No combate Eu já vi isso Essa semana Eu vi um vídeo Sobre isso Inclusive Um outro exemplo Biológico Bem claro Do nosso comportamento Isso Isso é subconsciente É que Se você for agora Para sua esposa Ou para sua namorada Ou para sua irmã Ou para uma amiga Que você curte Faz uma amiga sua E você fala assim Pô Fala aí características Que um homem tem que ter Para você Se interessar por ele Ela vai falar As coisas de sempre Que o cara tem que ser engraçado Tem que ser inteligente Tudo mais Mas ela vai falar Uma coisa Quase todas vão falar Que é Ela tem que se sentir Protegida Pelo parceiro Isso não é à toa Não é porque alguém Martelou isso na cabeça dela É porque ela precisa Se sentir protegida Para ela estar Disposta a ter Um filho com aquele cara Porque aquele cara Vai não só Protegê-la Proteger a cria E também tem que Fornecer O sustento para a família Não é um papo machista Isso é um papo evolucionista Isso é um papo Extremamente Calcado Em dados Científicos E psicológicos Vamos lá Outra coisa Uma característica Bem comum O homem Quase sempre Quase sempre Quando se você pegar Um casal Jogar no quarto Sem que eles Conversem antes Sobre quem vai dormir Com a aula da cama O homem vai dormir Perto da porta Porque ele está Perto da ameaça Ele está entre a fênia E a ameaça Que pode vir de fora E quase sempre A mulher vai querer Dormir no canto Porque ela vai dormir No canto Para se sentir mais Protegida Óbvio Salve exceções Quando o casal Fala assim A mulher faz muito xixi Vai levantar Para ir na cama Para ir no banheiro Mais vezes Durante a noite Então ela pensa Deixa eu dormir Perto da porta Porque aí fica mais fácil Para mim Mas no geral É assim A reação masculina Normal É se por exemplo Vem uma cobra Não que ele vá lá Matar a cobra Mas ele vai Afastar a mulher Se colocar Entre ela E o perigo E Tomar conta Da situação Entre aspas Outra coisa Característica do homem É ser muito mais agressivo Isso é um fato Evolucionário Tanto na disputa De poder Dentro da tribo Quanto na caça Então a gente Tende a ser Mais agressivo Isso é normal A testosterona Ela faz isso Com a pessoa Tanto que o cara Toma esteroide E fica maluco E de fato Isso acontece Mas Com esse papo Evolucionário Já superado Vamos para a parte Que interessa De fato Aqui nesse vídeo Ser homem É sim Ser cobrado A coisa mais fácil De você perder E a mais difícil De conquistar É respeito E admiração É muito fácil Você ser temido Mas ser respeitado E ser admirado É muito difícil E quando você perde É muito difícil Você Recuperar A sociedade Hoje Está tirando De todos Os homens Tentando tirar De todos os homens Essa questão De Ser um homem De verdade Ser um homem A moda antiga O que mais aí É homem É homem Que quer botar A mulher Na frente Do perigo Para se justificar Como um homem Desconstruído O homem Desconstruído É só o homem Que reprime A sua natureza E ou Não A tem desenvolvida Não tem testosterona E quando tem E se reprime Um monte de vezes A gente já viu Por aí Essa galera Do politicamente Correto Explodindo Aparecendo o caso De Caras Desconstruídos Por Salvem os golfinhos Abracem os pandas Vamos todos ser felizes E iguais Batendo na esposa Abusando dela De outra forma É o que mais acontece É o que mais acontece Vocês estão cansados De saber Coragem Não é mais uma Característica Que é admirada Hoje em dia Palavra Tampouco Ainda mais no Brasil Que o correto É a lei de Gerson É a lei Que você tem que Ganhar vantagem Em tudo Você não pode Ter palavra Você tem que ser um cara Baseado em traição Vide a nossa política Hoje no mais alto escalão Como é totalmente Baseada Em palavras dadas E não cumpridas Em traição Não existe homem De verdade Hoje na política Quase Não existe o cara Que ele vai até o fim Pelos ideais Eu conheço poucos Os que eu conheço Eu admiro Não vou ficar aqui Falando sobre política Mas De fato Você sabe São muito poucos A hombridade A masculinidade Como um todo Está sendo destruída Cabe a você Caro inscrito aqui do canal Cabe a mim E a outros Ilhões de canais Que tem por aí Que falam sobre Estilo de vida masculino Levarem Essa questão filosófica Adiante O que mais Me incomoda Nesse papo todo É que É o tipo de gente Que procura Igualdade E diversidade Ao mesmo tempo Eles querem diversidade Eles querem representatividade Em tudo Desde que todo mundo Seja igual Isso não existe É contraditório É simples assim E pra finalizar Aqui O nosso papo Um recado pra você Menino juvenil Menino novinho Que está começando A vida agora Que tem medo De chegar nas meninas Porque hoje em dia Você não pode Porque você pode Ser um abusador Você Cara mais velho Que Tem filho E pode passar Esse recado Pra ele Não é errado Ser homem Não é errado Ter instintos Masculinos Você evoluiu Cem milhões De anos Pra você ter O cérebro formado Como você tem Pra você ter Os órgãos internos Como você tem Pra você ter Os hormônios Que correm Nas suas veias Demorou Cem Milhões De anos Pra nossa sociedade Principalmente ocidental Chegar onde chegou Levamos Dez mil Anos Guerras travadas Crises enfrentadas O legado Tá sendo passado Pra vocês Foi passado Pra mim Pelo meu avô Eu vou passar isso Pra um filho Ou pra uma filha Que eu tiver Porque assim que eu tiver Uma filha De fato Ela pode ter um filho Ela tem que educar O filho dela De forma a Preservar o conhecimento Então Não tenha vergonha Não deixa que as pessoas Digam pra você Que isso é errado Que você é tóxico Porque você Vai ser um cara Muito mais feliz Sendo quem você é Seja honrado Seja digno Fale a verdade Nunca 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 Traia Traição É a pior coisa Que um homem Pode fazer na vida Não se trai mulher Não se trai amigo Não se trai a própria palavra Porque se você trair alguém Uma pessoa Vai estar sempre Te cobrando Que é a sua Consciência E disso Você não pode fugir Certo? É isso aí galera Aquele abraço E Alcatel Uhra Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto